Eu já me peguei, assim, umas três horas assistindo os vídeos dele, mano. Sério, Fifi, ele explica bem, né? Esse bagulho que ele tá fazendo aí de reagir no acidente, tá ligado? Já viu? Já. Os caras mandam os vídeos pra ele. É muito antigo esse quadro do canal dele. Sim, sim. Que ele manda, ele explica tudo. Nossa, eu acho que ele mete o pau nos caras também e fala, porra, mano. É isso que você quer que eu veja? É, tipo, ele mostra um... Muda da tela aí, Fifi. Ele mostra um... Tipo assim, ó, o cara vindo assim, é ele. Aí ele vê o vídeo ali, ó. Ó o asfalto que o cara tá andando, mano. Tipo, aí você vê o asfalto, aí ele... Volta o vídeo. Aí, mano, no começo do vídeo ele... Ó, tá ligado? O caminho inteiro do asfalto é o suquinho do lixo, sabe? Aquela aguinha do lixo, do lixeiro. Sim, sim, sim. Ele, mano, lógico que o cara vai cair, cara. E perca é verdade, mano. É, às vezes é um estoque básico que ele dá ali, ó. Galera, viu um asfalto zoado, tá de noite, não tá enxergando direito o chão? Nossa, era ali. Tá ligado? Ele é um cara... Se ele analisasse a minha cara, ele ia falar, ó... Together. Ele não analisou sua queda? Que burro, mano. Ô, na lata. Você foi muito cabaço. Você imitou igualzinho ele, viu? Eu acho que ele ia falar isso. Ele não fez sua queda ainda? Acho que não, mano. Não fez, não. É que faz mó cota a minha queda, mano. Mas ele pode fazer, mano. Ele pega vídeo antigo. Eu vou falar o bagulho pra você. Rapaziada. Minha queda, mano. Ele bem meloprava. Isso que eu vou te perguntar, não, né? Vou perguntar, já perguntei, já falamos. Rapaziada, pra quem lembra, foi o Rex que postou esse vídeo? Mano, o Rex, o Marcelo... O que estourou. Foi mais o Rex, né? Eu acho que o mais estourou foi do Marquete, mano. Do Marquete? É, eu acho que foi 800 mil views. Aquele vídeo, rapaziada, que eles estão... Tem uma FZ6 Skishima, lá na Zona Leste, que tá todo mundo no rolê. E você voa. É o Na Lata, não sabia. Mano, eu acho que o Chate também não sabia que era você. Será? Mano, eu não sabia que era você, Fifi. O mesmo cara que é hoje. E tava rápido. Caí, pô. Como é que foi isso aí? Conta desde o meu começo. Como é que você trouxe os caras? Mano, tipo assim, eu era fã dos moleques. Do Rex. E tipo, mano, minha rivalidade era o Rex, mano. Eu falei, mano, eu vou pegar esse maluco, eu vou acelerar, eu vou tá gravando, eu vou postar. Que ele não gosta que posta, que dá pau nele, tá ligado? Você sabia disso? Não sabia. O Rex não gosta que posta. Ele não gosta. Mano, os caras que já deu pau nele, ele fala, mano, se você postar, eu vou parar de falar com você. Ele é assim, velho. Não gosta, não gosta. Aí, mano. Falei, mano, eu vou postar essa porra, vou dar um pau nele. Eu tava de... FZ6. De phaser, né, mano? Ele tava de hornet. FZ6 janta. Ah, eu vou comer, né? Só que ele tava na esquerda, eu tava do lado direito. Eu não conhecia a avenida. E nós tá andando, mano. E eu tava do lado dele, eu rolei todo, mano. Eu queria mandar até um salve pro Rex, é que é meu parceiro, mas... F***-se. Aí, mano. Na hora que eu via, todo mundo enchendo o motor, mano. Baixando duas, eu... Baixei duas. Como é que foi isso? Foi o seguinte... Eu tava na direita, e aí tinha as ondulações... Sabe onde fica passando um ônibus? Muito. Tem aquela ondulaçãozinha, né, irmão? Aqueles... O asfalto é assim, né? Isso. Na hora que eu baixei duas e... Taquei a mão, mano. Que eu passei da dois pra três, velho. Mano, você perde a moto. Era mais fácil eu ter soltado a mão, mano. Que eu acho que até a moto ia corrigir. Só que você tenta segurar, mano. E o bagulho... Você perde a traseira, mano. Já era. Balançou... Não segurei, irmão. Aí eu caí. E eu tava de calça jeans e blusa só. Tá ligado? E fui ralando, galopiando no asfalto. Minha moto foi parada do outro lado, mano. Acabou com a moto. Tanque. Gasolina pra tudo que eu coloco até lado. Acabou com tudo. A moto, mano... Você é louco. Dava dó. E ó... E você não sabe, irmão. Eu vendi essa moto pra um cara. Certo? Não, calma lá. E aí? Você se ralou todo. Me ralei todo. Me fugi tudo. Como é que você foi embora? Eu tava no chão. Eu só lembro os moleques em cima de mim. Você foi de resgate? Fui nada. Subi na garupa da moto do humano lá e fui embora. É nada? Foi. O cara me levou na parte de casa de moto. Ela toda ralada. E sua moto ficou lá na Zona Leste? Não. Os moleques que estavam juntos. Eles tinham uma loja de moto lá. O Gu, lá. Os moleques. A gente lá que levou pra oficina deles lá. Chamou o Fiorino. De lá? De lá levou. De lá você não viu mais sua moto? Não, eu vi. Ajudei a colocar a moto na Fiorino. Você ainda ajudou a colocar a moto em cima, cara? Ajudei, mano. Você foi forte, hein, mano? Ah, mano. Acho que a adrenalina. Nós tava ali na pegada, né? A gente foi e desenrolou. E aí eu fui embora de moto, mano. Nossa, na anchetona. Ventão na bunda. Ardendo tudo, filho. Nossa, quando eu cheguei em casa, mano. Você tá ligado? Ralada é foda, rapaziada. Pra tomar banho. Ralada é pior que quebrar, mano. Mano, o bagulho é louco, mano. Eu chegava assim, ó. Água relava. Nossa! E de madrugada, eu tinha que passar o bagulho. Né, mano? Eu tenho noção. Acho que a gente tem noção, né? Eu falei um desbraço desse jeito aí. Tem que tirar o bagulho de asfalto. Tá pô. Eu falei, mano. Derrubou o prego, velho. Sim, derrubou o prego. Aí, mano. Ai, eu tô lembrando. Eu falei, velho. E assim, ó. Nessa época, eu morava com os meus pais. Eu não queria que a minha mãe visse eu daquele jeito. Porque a minha bunda tá ralada até hoje. Tem a marca, assim, ó. Na minha bunda. Eu falei, mano. Não vou acordar meus pais, né, mano. Mas eu tinha que tomar banho. Eu tinha que tirar o asfalto. Tava com muito bagulho de asfalto, né? Aham. E se deixa, infecciona, né, irmão? Infecciona. Não pode. Não pode. Não pode nunca. Eu falei, mano. É, peguei o sabão. Esfregar. Tem que esfregar, pai. Tem que lavar. Beleza, mano. Já foi uma tristeza. E quando começam a vir as casquinhas, irmão? Sabe que você sabe que você tem que arrancar. Eu sabe que você tem que... Eu arranco sempre. Sabe que você não pode deixar fazer a casquinha, né? Tem que sempre tá rascando. Tá saindo. Você já vai lá e lava. Pra poder ventilar, trocar, né? Pra poder cicatrizar, tá ligado? A casquinha, ela acumula bactéria. Mas, enfim. E quando você dorme, aí dá aquela casquinha enquanto você tá dormindo. E aí você vai levantar, irmão. Gruda. Mano, tipo assim. Aqui na bunda já é flexibilidade total, né? Total. Pai bunda aqui, a barriga. Cotovelo, né, mano? Imagina, se você dorme com o braço assim. Cria a casquinha. E aí você vai esticar. Que o bagulho vai rasgando tudo. Quebrando a casquinha no meio. Nossa, mano. Foi do caralho, mano. Foi do caralho. É que eu já caí de moto, já caí de bike. Eu sei como é que é. É, mano. Ajei pra porra, viado. O bagulho é louco. Essa foi a pior queda da sua vida? Ah, foi a pior. Já tive umas outras caidinhas já. Mas essa aí foi a pior, né, mano? E a moto, o que você fez? A moto ficou na oficina dos moleques. Os moleques falaram que ia me dar uma força lá. Me deu porra nenhuma. Dei maior prejuízo. Ficou um ano a moto lá parada. Depois eu vim de ponto cara. Aí se liga, ó. Um cara comprou essa moto de mim. Tirou a moto da oficina do Google lá. Certo? Aí levou pra uma outra oficina. Ficou uma cota na outra oficina. A outra oficina também não arrumou. Aí ele pegou e levou pra uma outra oficina nossa. De um parceiro nosso. O cara arrumou a moto. A moto ficou linda. Linda, irmão. Ficou linda de novo. Aí o que aconteceu? Nessa época eu já tinha comprado outra moto. Uma CBR. CBR 650F, né? Aí comprei. Quando a moto ficou pronta... Ficou pronta no sábado. A gente ia fazer um rolê no domingo. Domingo de manhã. Aí ele falou... Mano, esse meu brother falou... Mano, eu vou pegar essa moto. Eu vou pro rolê com você. Falei, então vamos. Minha mina falou assim... Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. E eu fui escondido na minha mina. Não é escondido. Ela sabia que eu ia. Mas saí sem acordar ela. Aí a gente foi buscar a moto na oficina. Ele nem tinha testado a moto nem porra nenhuma. Foi pro rolê. O moleque não se acabou com a moto, viado? Mentira. Se acabou, mano. Na bandeira antes. Mano, nós estávamos andando na moral. Na moral. De repente deu uma louca nele. Ele baixou duas também. Ah! Sozinho. Eu vejo ele passando. Eu falo... Mano, que louco. Sozinho acelerando. Na direita também. Ah! Aí tinha uma entrada pra direita. Aí ele começou a acelerar aqui. E o moleque que estava com uma twister aqui foi entrar. Ele entrou sem dar seta. Mano, eu só escutei ele. Pau! Na moto, mano. Saiu rolando. Brão, brão, brão. A moto se acabou de novo. Essa moto é encapetada, velho. Caralho. Que moto... Que moto... Moto encapetada. Mano. Já era a moto. Vendeu. Não sei nem onde está essa porra dessa moto aí. Moto encapetada, irmão. Não tem como não. O moleque está bem? O moleque está bem também. Só se ralou. Não quebrou nada. Se ralou pra caralho. Praticamente nos mesmos lugares que eu me ralei. Você acredita em Deus? Você acredita em um propósito da vida? Acredita no diabo também, né? O diabo acredita em você. Aquela moto ali estava endiabada, irmão. Você é louco. Imagina, mano. Eu caí com a porra na moto. Quase morri. 15 anos parada. Montou de novo. O cara foi andar com a moto. Caiu com a moto. Primeira vez você viu que ele foi andar. Primeiro rolê que o moleque foi, mano. Até arrepia de falar. E esse cara é padrinho do meu filho. É o Tony. Caralho, Tony. Melhoras aí, meu parceiro. É, ele tá zero agora, pá. Mas, mano, vou falar um bagulho pra você, velho. Que moto do caralho. Se eu falar pra qualquer pessoa, a pessoa não acredita. Porque, mano, é... Qual a chance, irmão? Você anda de moto quanto tempo? Eu ando de moto desde os meus 12 anos. Você já ouviu uma história assim, mano? Do cara cair com a moto, vender a moto, outro cara quase se matar. Tem algumas histórias, né? Tem. Tem, né? De moto assim. Mas é do caralho. E é a mesma moto, pai. E é a mesma moto. Pai, tem umas motos que é maldita mesmo. É maldiçoada. Tem umas duas. É, tem umas motos aí que é assim, mano. Não é, irmão? Tem. Arruma a moto todinha. Que mata uns caras. Tem umas motos que mata uns caras. E aí, vende pra outro e... Aí o outro acontece alguma coisa, perde... É, mano. Caralho, é pior ainda. Tem umas motos sinistras, pai. Tem umas motos sinistras. Aí o mano caiu com a moto e perdeu a perna direita. Meu Deus do céu. Você entendeu? Um perdeu o braço direito, o outro depois arrumou a moto e perdeu a perna direita. Mano, olha essa porra, velho. E a moto nem precisou arrumar, velho. A moto, tipo... Tipo, o cara nem arrumou... É. A moto tá pulando pro outro. Não. Que fita. A gente sabe, mano, que a responsabilidade que tá na moto é nossa, né, mano? Pai. Nós temos que respeitar a moto e saber o limite dela, né, irmão? Um amigo meu que morreu em cima de uma moto e essa moto ficou aí trilhando uns dias. Essa moto não parava em pé, mano. É mesmo, mano? Esse amigo meu morreu em cima dessa moto e essa moto não parava em pé, pai. Como assim não parava em pé? Não parava em pé, mano. Qualquer um que andava caía. Qualquer um que andava caía. Eu não andava naquela moto. Mano, depois que ele morreu ainda... Várias vezes eu trombei os familiares dele, amigos dele com a moto. Dá uma volta, dá uma volta. Mano, não ando nessa moto, pai. Meu amigo morreu em cima dessa porra aí. Não vou andar nela nem fudendo. Você tá maluco. E a moto, mano, tipo, ele caiu com a moto, ele morreu. A moto não ficou zoada. A moto ficou praticamente inteira. A moto ficou aí, a moto foi se acabando. Porque os outros iam andando, tipo, ah, empresta pra um, empresta pra outro. A moto foi caindo. Tipo, no final da vida da moto, que eu nem sei onde tá a moto hoje em dia, que eu nunca mais vi. Tipo, a moto tava morta, caralho. Morta. A moto, tipo, quando o cara morreu não tava tão morta. Depois de uns danos. Moto maldita, mano. A moto vivia caindo, o cara batia, ele, mano, eu via, poxa, quebrou aqui. Mas foi do acidente do parceiro? Não, isso aqui foi eu, semana passada. O carro veio e bateu em mim. Aí daqui a pouco, o que é isso aqui? Mano, isso aqui, a moto tava parada, tombou sozinha. Caralho, mas como, mano? Deus é mais. 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 Deus é mais.